Uma mediática que se criou em cima dele, porque em Portugal 20 milhões pela contratação de um jogador é muito dinheiro, mas nós sabíamos o que é que estávamos a fazer, como é óbvio, correndo sempre riscos, não há certezas absolutas, mas tínhamos a certeza que estávamos a contratar um jovem com muito futuro, e ele a pouco e pouco está a demonstrar isso, está a demonstrar o futuro e a qualidade que ele tem, e no campeonato português ele não tinha feito golo, mas tinha feito 5 ou 6 assistências para golo já, tinha já estado a demonstrar toda a sua capacidade, mas fez um at-trick e fez um jogo de outro patamar, e aliás nós estávamos convencidos que estávamos a contratar um jogador para o futuro de outro patamar. Fica o essencial das declarações de Jorge Jesus, o técnico do Benfica, de ser rasgado, dos elogios a Darwin Nunes, que hoje fez um at-trick neste primeiro embate do Benfica na Liga Europa contra os polacos do Les Poznan, o jogador uruguaio, o avançado uruguaio, assinalou 3 golos, o primeiro golo foi apontado por Pizzi, na transformação de uma grande penalidade. Benfica, o técnico do Benfica, ainda ontem, afirmava que o seu objetivo é levar o Benfica à final da Liga Europa, que este ano é em Gdansk, e curiosamente, frente a esta equipa da Polónia, o Benfica, apesar de ter conseguido vencer por 4-2, sendo que o último golo foi assinalado já mesmo no caído do pano, o Benfica sentiu algumas dificuldades. Vamos continuar a ouvir Jorge Jesus. Vou voltar a explicar, já expliquei, mas vou voltar a explicar mais uma vez. Quando eu cheguei ao Benfica, o Benfica tinha 5 capitãs de equipa, não é? Não escolhidos por mim, escolhidos por alguém, e também penso eu, pelo passado de jogadores no Benfica. Isso para mim não é um dado qualitativo, não é um dado que eu, como treinador, acho que a forma de escolher um capitão de equipa é os anos que ele está no clube. Isso para mim tem alguma importância, mas vale zero. Para mim tem outros argumentos, para que tu sês um capitão de equipa. E para além disso, uma vez que saiu o Ruben, e outra vez, e outro que saiu, está alusionado, que é o André, desses 5 ficou Jardel, Pizzi e Samaris. Faltam 2. Tem que se arranjar mais 2 capitãs de equipa para fazer os 5. Normalmente, onde eu chego como treinador, dos 3 ou dos 5 capitãs de equipa, que eu decidir, porque eu decido que há 3 ou que há 5, quem decido sou eu. E como achei que então ficavam os 5 capitãs de equipa o número, 5, faltam introduzir mais 2. Achei que, achei não, e volto a explicar, dos jogadores novos, eu coloco sempre 1 como capitão de equipa, 3 ou de 5. Neste caso, este ano, vou ter que colocar 2, porque saíram 2, e porquê o Altamende? O Altamende porque é um jogador que tem passado, é um jogador que tem experiência, é um jogador que fala português, porque dos dois, onde eu podia ter a outra opção, era o Vertonghen, mas o Vertonghen não fala português. Então, optei, não é? Optei pelo aquele com mais experiência, dentro dos dois que tinha, para ser o subcapitão. Porque, exatamente por causa deste motivo. Agora estamos a ouvir a tradução polaca, o normal nestes jogos das competições europeias. Às vezes perde-se algum tempo, pelo menos nós os jogos têm sempre esta tradução dos respectivos treinadores. Jesus aqui a conversar aquilo que, de certa forma, aconteceu, a dizer que foi um jogo difícil, foi um jogo, de certa forma, sofrível. O Enfega, de facto, apresentou algumas fragilidades. Esteve empatado por duas vezes contra os polacos do Lesz-Posnan, e só mesmo, mesmo, mesmo no cair do pano, é que dilatou a vantagem, foi quando o avançado uruguaio, Darwin Núñez, fez o último golo dos três que marcou e estabeleceu o resultado final em 4 para o Benfica, 2 para o Lesz-Posnan. Pergunta da Antena 1. Paulo Sérgio, pergunta se... Qual é a explicação que tem para tanto espaço e também tanta tremideira... Tanto espaço... E tanta tremideira que é concedida pela dupla de centrais do Benfica? Bom, não tenho a opinião do Paulo Sérgio, com todo o respeito pela pergunta dele. Se calhar ele estava mais a tormer, nós não estávamos a tormer. Vimos uma equipa que é atrevida ofensivamente e, portanto, há que perceber o que é que aconteceu no jogo para perceber o que é isso tremideira e explicando o quê? Explicando que esta equipa do Lecce é uma equipa que ofensivamente é atrevida, ou seja, atrevida no quê? No seu posicionamento, mete vários jogadores em cima da última linha. Muitas das vezes, a última linha do Benfica jogou em igualdade numérica e que, com a qualidade de alguns jogadores desta equipa, porque tem no último passo, como por causa do Pedro Tiba, conseguiu arranjar algum espaço para poder fazer finalizações e criar situações de perigo. Mas nós não jogámos sozinhos, nós jogámos contra uma equipa que há um ano não perde aqui no seu estádio, perdeu um jogo. Chegámos contra uma equipa que, nestas eliminatórias desta fase de grupos, ganhou todos os jogos aqui. Chegámos contra uma equipa que é vice-campeão da Polónia, não é? Do Luxemburgo, nem para não dizer outros países. E, portanto, jogámos com uma equipa que tem o seu valor também, que nos criou problemas, mas nunca sentimos tremideira. Senti sempre que o Benfica, se levou o a um, ia fazer o dois a um. Senti sempre que o Benfica, se levou o dois a dois, ia fazer o três a dois. Senti sempre que o Benfica, se faz o três a três, ia fazer o quatro a três. Portanto, no treinador e de certeza que nos jogadores nós nunca sentimos essa tremideira. A próxima pergunta, portugueses, os treinadores do treinador, dotyce o facto, que a opinião portuguesa... Enquanto guardamos aqui a tradução para o Polaco, aquilo que o técnico do Benfica acabou por dizer, é importante sublinhar isto, o Jorge Jesus a dizer que, de facto, os centrais do Benfica não estiveram mal. Ora, o Benfica teve, de facto, algumas fragilidades. Ainda há pouco, o comentador da CMTV, Vítor Pinto, disse isso mesmo no comentário inicial. O Benfica teve algumas fragilidades, fundamentalmente também por causa da ação da dupla de centrais. Ainda assim, conseguiu vencer os polacos do Leite de Poznan por 4 a 2. O que vale presença? que precisamos . não sei lá, não sei lá, sim, do... não sei lá, não sei lá, mas realmente ... não sei lá, não sei lá. informações, sich lá,